Ah, pô, como é que é ser sócio do marido? Nossa senhora, ia matar o meu marido. Eu não ia matar. Não, isso é uma coisa que a gente estava até... Até conversando ontem, eu não posso querer invadir na competência dela, do que ela faz, porque a gente divide funções. Claro que eu posso participar, mas é preciso que ela tome frente em algumas áreas da empresa. É o meu know-how, por exemplo, na metodologia, o treinamento da equipe, treinamento dos professores, né? É, exatamente. Eu acompanho, mas eu não estou lá no dia a dia, então eu posso dar a minha opinião, tudo mais, mas ela coordena. Eu já sou de uma outra parte, eu sou muito mais de estudar a próxima unidade. Ele é mais estratégico. De estrategista, né? De começar... Arquitetura também, né? A parte da arquitetura que eu gosto, né? De decoração, eu gosto muito, mas também de como, assim, viabilizar uma nova unidade. Todo estudo sou eu quem faço, né? Onde fazer, quem chamar, em que lugar, como é que a gente vai estudar se aquele local eu vou estar acertando no público-alvo que a gente quer atingir, se vai ser possível lá um local com... Quais serão as condições, se o aluguel suporta, qual o valor do ticket médio que eu tenho que colocar lá para a academia ter sucesso. Então, é conta, né? E olha, eu vou te falar, isso é uma coisa que o Malvinho faz bem, porque no primeiro planejamento, né, que a gente fez para a Grace Corr, na primeira unidade, ele começou a botar projeção, assim, eu falei assim, esse cara tá louco, cara, não é possível. Ele falou, porque aqui a gente vai ter 300 alunos, aqui 400, aqui 500. Eu falei, meu Deus, só 500 alunos. Tem que passar essa receita, vou pôr. Caraca, tem que passar. Vamos criar um curso de... curso de como abrir sua academia com sucesso. Não, vou te falar, eu acertei... Ele acertou tudo. E a gente conseguiu chegar nas metas... Mais rápido. Mais rápido do que o planejado. Então, enfim, a gente estava planejando, planejando para chegar em 550 alunos com 5 anos. 4 anos. 4? Com 4 anos. 4, assim, no 4, 5. No 4 para o 5º ano, a gente chegou com 3. Com 3 com pandemia, né? Com pandemia. Com pandemia. Não, foi muito bom. Não, perfeita nenhuma metodologia é, porque ela tá em constante aperfeiçoamento. Mas vamos... Perfeito não, mas é beira à perfeição. E agora, uma coisa para mim. Como é que vocês separam isso de, tipo, são sócios, são maridos, têm criança? Como é que vocês separam isso dentro de casa? A gente traz o trabalho para dentro de casa. Isso é um fato. Mas é porque a gente vive tanto esse lifestyle, né, amor? Que, assim, é comum. A gente tá aqui, a gente conversa e, pô, não, isso aqui... E, às vezes, a conversa nem é sobre só gestão ou números, né? Pô, e essa posição aqui, como é que é? Vem aqui, isso não sei o que, aí pega aqui. E ele tem mania de ficar vendo umas loucuras no Instagram. Aí eu falo assim... Não, é assim, aparecem umas loucuras para ele. Amor, vamos ver se eu ver se o que funciona. Aí eu olho e falo... Não funciona. Não, mas vamos ver. Aí a gente espalha os móveis aqui da casa. Para aqui no... Algumas vezes acontece mesmo. Porra, aqui no tapete... Eu acho que isso aí é meio... É meio coisa de internet, sabe? Que vocês têm que tomar cuidado também. Criam uns golpes aí que eu falo assim... Deixa eu ver se o negócio funciona aqui. As pessoas olham assim e falam... Aqui, olha isso aqui. Aí você fala assim... Como você vai ver, na verdade... Não funciona. Funciona se o cara não souber nada. Aí você vai lá e faz qualquer pirueta com o cara. Ou se o cara te ajudar. Ou se o cara te ajudar, exatamente. Mas, assim, aí a gente espalha os móveis da casa. Aí eu falo assim... Não, amor, calma aí. No tapete, não. Dói meu joelho. Não, rapidinho, rapidinho. Quando a gente vê, a gente já está, tipo... Um mostrando a posição, aí o outro fazendo não sei o quê. Então, assim, faz parte da nossa vida o jiu-jitsu. Não é um negócio que a gente abriu... Ah, eu quero empreender. Eu acho que isso aqui vai ser um negócio para ganhar dinheiro. É o nosso lifestyle. É o que a gente vive, entendeu? Então, a gente... E assim, a gente se organiza muito bem com as crianças, né? Porque a gente sempre... Preserva momentos para estar com eles. Momentos de qualidade, né? É, de qualidade. Para viajar, a gente viaja muito com eles. Essa semana mesmo passada, a gente estava numa fazenda, na retrasada. A gente foi para a Paratia. A gente tem esses momentos especiais. Então, a gente cria esses momentos de viagem, principalmente de viagem. Mesmo com uma vida bem corrida, né? A gente sabe o tempo inteiro. Pô, a gente viaja. Tem mil coisas para fazer. Chama a minha filha lá de Brasília, pega o avião, vem para cá e participa junto também. E vem e participa. Então, a gente está sempre conseguindo estar junto e criar esses momentos. pegam na escola. Às vezes, não é sempre que a gente vai, pega e busca, mas a gente está em questão de ir os dois juntos. Vamos lá buscar na escola os dois juntos. Para a gente ter essa referência que a gente está lá buscando na escola. Isso é importante. Ou levar no jiu-jitsu, na natação que elas fazem também, aula de música. Então, a gente tenta sempre criar essas situações, entendeu? Isso é uma dúvida frequente também. Como que vocês conciliam, como que vocês organizam a rotina para estar presente em tudo, né? Porque tem a empresa, tem a nossa vida como casal e a vida da família. Botar na agenda, meu amigo. Botar na agenda e estar ali e ficar o tempo inteiro. E assim, ter prioridade, né? Então, estar com as nossas filhas, nossos filhos, no caso, é uma prioridade na nossa vida. Então, assim, a gente viaja, a gente quase não viaja só eu mal vindo, a gente viaja sempre com as crianças, né? E aí é muito bom, porque também a gente está sempre conectado ali e tem esse momento para elas estarem com a gente.